A Comissão de Desenvolvimento Econômico promoveu uma reunião para eleger o novo presidente que assumiu a vaga deixada pelo vereador Carlos Gueiros, falecido em novembro de 2019. Veja como foi o encontro. O novo presidente do colegiado é o vereador Chico Kiko. Ele já fazia parte da comissão, mas como vice-presidente. Agora ele estará à frente dos trabalhos. Para mim é muito importante e eu quero, diante de mão, já agradecer a meus pares, Luiz Eustáquio e o vereador João da Costa por ter me dado essa oportunidade para que a gente possamos trabalhar em prol de um Recife melhor e botar a economia mais para frente. Quem será o vice-presidente da comissão é o vereador Luiz Eustáquio, que destacou a importância do trabalho do grupo. Nós entendemos que essa comissão pode trabalhar sim, fomentar aqui na cidade oportunidades, conversando com empresários, conversando com as pessoas que realmente podem construir, construir empregos, o desenvolvimento do nosso município, a melhoria. Então a casa vai ter esse papel de relatar os projetos, projetos que vieram, que vieram do executivo, alguns projetos que nós vamos poder construir aqui mesmo a partir da demanda de pessoas que trabalham, que realmente trabalham nesta área, que realmente estão com o compromisso de desenvolver as nossas cidades. A Comissão de Desenvolvimento Econômico tem ainda o vereador João da Costa como membro permanente.